Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que se no vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo super legal 5 tipos de alunos na escola, só que vai ser um pouco diferente, entendeu? Eu não vou analisar nos lá que se apresentam porque eu tô sem minha sócia aqui, entendeu? Então eu só vou falar, ok? Então já se inscreva no meu canal E tem que ter bastante like nesse vídeo Desculpa gente, que bem agora que passei, passou uma moto, um carro Então eu vou repetir Mais outro carro Agora sim eu vou repetir Que vai ser um pouco diferente hoje esses 5 tipos de alunos Porque eu tô sem a minha sócia gravando, então eu vou gravar sozinha Só que depois eu prometo pra vocês Que quando eu encontrar com ela, ela vai gravar e eu vou gravar esse tipo de aluno, ok? Então o primeiro aluno é aquele aluno, é aquele aluno que responde É... responde o professor, o professor manda fazer lição, mas não faz lição O segundo aluno é aquele aluno estudioso que a professora manda fazer lição de casa, faz uma pergunta pra ele e ele sempre faz O terceiro aluno, tipo de aluno, é quando ele vai lá, ele sempre ajuda os amigos nas dificuldades, em várias coisas O quarto aluno é aquele aluno que zoa com todo mundo, tipo, fica fazendo bullying Ai seu gordo, ai seu magro Gente, vou dar um aviso pra vocês, não podem fazer bullying com amiguinhos e amiguinhas de vocês, ok? Porque isso é feio, tá bom? Não façam aí em casa, ok? Cinco e última aluno, é aquele aluno que sempre esquece de fazer a lição de casa Sempre Então galera, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no meu canal Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!